E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque eu estou de boa Hoje já tô aqui posicionado porque eu não quero demorar muito pra reagir a Poetas no Topo 3.3 parte 2 O vídeo tem 19 minutos e eu não quero enrolação Mas antes de soltar o react, eu queria mandar um salve pra Rafaela Araújo e pro Lucas Arthur de Oliveira Valeu rapaziada, muito obrigado mesmo por ter assistido o vídeo lá no Poetas no Topo 3.3 parte 1 Eles assistiram até o final e comentaram pipoca, que eu falei que era pra comentar aquilo Então, muito obrigado, já estamos juntos mesmo de coração Sem demora já vamos pro vídeo Tudo posicionado, então aperte o play Ouvir a parte do choice, hein, Topo do Topo e o meu pai se orgulha Parte 2, vamos que vamos Eu nem li os nomes, esqueci Vi muito desespero pela fama que terminou como artista lá na lama Só mantive o foco, não me troco, sempre toco, me convoco Te desloco do meu bloco, com meu voto Tu já sabe que não cabe carochinha na verdade Trabalhado na vaidade, na humildade Ae, troca o beat pra mim Filma, só pensa antes de postar Os inimigos tão no alto preparado pra atirar Pra contar, um a menos pra mostrar Que não temos liberdade pra circular no lugar Que nascemos, eles nos matam E isso é real Rasgado de fuzil, sangrando como um animal No abate, por isso trabalhamos no resgate Pra mostrar pra juventude Que o crime não compensa Você dispensa, faz o contrário, desconstrói Cartucheira de bandido Nunca vai virar herói, playboy Se quiser brigar, que brigue Mas aprendemos muito com a morte do Chupac e Big Na melodia melancólica do violino O tempo mostra quem virou sujeito e quem ficou menino Independente do nome que vai ficar na roda Ninguém é obrigado a dizer que tudo é foda Moda, moda, é bom quando tá na subida Traz status, mas ninguém vai te dizer Sua letra salvou minha vida Cada degrau, uma poesia, um de cada vez Coetas do topo, parte 3, ponto 3 Rap corre na ave Sangue o fundamento dos antigos à disposição dos novos Sorte do início à morte Minha abração passa do precipício à porta do inferno Meia dois passos daqui Seu discurso é raso, lembrazo de valir Dade que ganha são eles com a nossa rivalidade Quantos da minha cidade não chegaram na minha Idade Quantos jovens pobres morrem ao alvo da brutalidade Menor te dá-lhe um papo no particular Eu tô alimentando sonhos pra continuar Quem vai te segurar quando tu se curar? Duces estandaram seus demônios Dizendo pra eu me jogar Deus e o diabo apostou na sorte no dado Um diz que eu sou merecedor e o outro ri dos meus pecados Quarenta dias depois de quarenta pilulas Não sei se minha ida é bem-vinda do outro lado Parei um tempo até vencer a depressão Expandir minha percepção, essa porra é uma maldição, pô Quem tá na merda, quem te arrasta pra lá E o que as pessoas te desejam é uma partida Que elas são convicção Com 16 laguei o estúdio Troquei tudo pelo estúdio Quando eu vi já era adulto E há alguns meses tenho um filho pra ensinar sobre esse mundo E ser pra ele o que eu não tive hoje é o que eu mais me preocupo Foda esse seu pensamento bobo De hype, de moda, de desca na roupa Minha missão na rua não se apaga Eu sou ouvido pelas partes e pelos cria da boca Ainda sou o mesmo do freestyle com novas ambições nessa minha mente louca Se você não entende qual nós já concorda o próximo capítulo antes de tu ir pra forca Os poetas vão pra forca Os poetas vão pra forca Queimem as igrejas Os poetas vão pra forca Tudozada Em meio a multidões eu vejo o circuito se fechar Alguns anos atrás os negros conheceram a grana Jogador ou artista escolhe o que pode virar Real de 100 reais só vejo esse playboy falando sobre a grama E eu não me vi falando sobre joias Escutando o lição de um arrombado que compra a pele de cobra Como você se sente quando acorda Eu sei que muita coisa por isso não pode estar no meu lugar Tudo isso é falso como as rimas desses cara que te vende a falsa receita de como tá aqui Nunca foi brincadeira ou uma escolha só eu lembro dessa bora aos 15 anos maquinando e não caí O problema é MC preocupado com outro MC gritando quem é real né Falsos profetas não passa em branco Pedal filho e agressor de mulher Foda-se suas imaturas e seu público chato mano Eu sou favela pra caralho e você já sabe qual é O sistema de perto afundando a quebrada e matando o problema Antes mesmo dele saber que é Playboy viciada é doença sem escolha Favela do Naborca é doença sem cura Põe isso, vaga Tô no centro de luz são cegos Tô no centro de luz são cegos Slang Triste Abre os olhos Nem tudo aqui é real Nem vilão nem herói Traficante ou policial E se eu vejo sangue no chão Saca a maioria da minha coxa Eu tô queimando páginas Meu progresso é o divisor Entre suor e lágrima Sem lástimas Não lembro 5 anos atrás Quando ser do rap era relacionado a desaprovação dos pais E nossas lutas eram rodas culturais Quem perde menos nunca aprende mais Hype é maneiro Topo é realização Mas quem foi base não se esquece de onde veio Irmão, cês tão brigando pra ver quem mais idiota Sério, cês tão achando lindo ser feio Membro de gangue sustentado pelos pais Não viu amigo morrer então não sabe qual que é o peso De ficar falando merda e ostentando que é bandido e o mic preso Nessa bandidão não sai ileso No virrito leve o Witzel com fuzil Matando crianças a sangue frio E dizem que militarismo é o futuro do Brasil Enquanto a favela chora o sangue no asfalto A direita comemora o sangue no mandato A esquerda velula livre esquece o genocídio Eu cuspo nesse prato Acima se aproxima dos milhões de tiros E faz um vídeo Unicação possível De fã de político é encher o saco Isso é previsível Meu sinal de gangue é que é sinal da cruz Que jaz Meu melhor refrão é minha testa escrito pai Meu maior salário é o sorriso das crianças Ao entender que hoje em dia eu não me arrisco e ganho mais Eu digo sem medo Até meu estado já virou as costas pra mim Eu tô aqui Já era um homem da casa antes de sair por aí Seu brigador sorri Odeio mentir Pra reitar minha resposta é caminhada Homem é ruim mas emociona e não dá em nada Lembrar que a minha mãe teve a responsa De me criar calada Mesmo com a minha cabeça de vento Eu vi cuspir no fogo Andando por cima das águas igual barco novo Coração de pedra Avatar dominador de jogo Vaia não me parou tô firme Frustração não levou meu brilho Não precisei pagar de crime Minha caminhada deu o mesmo trilho Sem confusão Tretinha boba Sem agredir ninguém Difamei ninguém Voz de frustração que se foda Vou julgar ninguém Já fui assim também Meu recadinho pros falado nos meus dias de hoje Olha onde meu sonho me trouxe Vídeo dos Jogos Cabeçado do Zidane Brabão mano Ficou tipo aquela Um Teve a primeira parte Com quatro pessoas Aí vem 120 rima no meu nome poetiza 2017 meu nome de Pisa Ibiza É sobre ter meu nome lembrado na minha divisa Não tem quem dome derrubando o mundo igual Maísa Força matriz e maciça Necessário e precisa Vitória pras minha é palavra de profetiza Genocídio trazido de caravela A mesma cara velha Responsável por nossa chaga e sequela A história gira e o que gera são tragédia Praga de idade média Bolsonaro e Marcelo Pivela Cristo branco em novela não revela Os Messias assassinado em aldeia e favela Nas mazelas minhas minhas dores ilhas quase me afoguei Em linhas me apeguei e me afaguei Meu caminho até aqui só eu sei o que trilhei Espinho ou fruto colhido vem do que plantei Fui minha agressora em tempos de repressão Minha própria assassina em tempos de depressão Minhas melhores rimas sempre vem sob pressão E cada linha reza o meu verso e minhas preces são Eu quero um mundo não ser mulher maravilha Sou terra, mulher, muralha Merecemos tudo, não migalhas Mulheres navalhas protegidas por marias Ancestrais e guias me protegem na minha batalha Minha presença única aqui é óbvio e aí falo O quanto nossa cena ainda permanece fálica O quanto a nossa escrita é necessária e bélica Nossa caneta é fonte de alimento pra mente famélica Vivemos doente e rejeitando a cura Religioso que pede a pau de ditadura Lobo levando ovelha pra sua própria sepultura Razão amarrada vivendo sob tortura Onde o fato vira ponto de vista Pra eles fala fascista vira verdade pura Obsessão racista e classista de fazer limpeza Sonhando com ideia genocida de uma raça pura Respeito ao povo da terra, força originária É resistência em guerra, sobrevivência diária Chacinas de candelária, chacinas de área Não permitem descanso pra frente, não tem quem nos para De proteção tô cheia sem ideia e quesilada De renegada, requisitada, joia rara A brava tem nome, de rima vem equipada Justiça, paraíso, opo, eles povo guajajara Nossa luz brilha bem mais no caos Mas eu não vou me deixar levar Mas é tão fácil se deixar levar Nossa luz brilha bem mais no caos Mas eu não vou me deixar levar O que faz mal não é o que entra pela boca Mais do que sai da sua boca Justifica dizendo que a vida é louca, tá de touca Só porque eu tava com a minha touca Os pés me achou mesmo que eu ia roubar alguém Eles não sabem de nada, o pior que nós também Não comem café pela manhã, já que ela acorda cedo Esquece o conselho e faz uma oração Eles querem ver desespero, então não se desesperem Rap em busca de mudança, antes que inferno congele Polícia invade o baile na maldade O cismo na cala larga, a burguesinha aplaude Pisoteamento ao caralho, os porcos mataram os moleque Os roubo elegeram o presidente Foi tudo uma fraude Quem acredita em tudo, na real não crê em nada Ganância na ambição, tão puxa o pino da granada Faça pela sua família, faça pelo seu futuro Faça por quem te ama, faça pela sua quebrada Faça pela sua família, faça pelo seu futuro Faça por quem te ama, faça pelas Depois do que eles falam, irmão, não dá pra confiar Se a madame eles trocam a tua opinião, cê é pobre ou preto Polícia é o prêmio, política não é brasileirão Mas tem pau no cu alienado, escolhendo o time Depois do que eles falam, irmão, não dá pra confiar Não dá pra confiar Depois do que eles falam, irmão, não dá pra confiar Não dá pra confiar Não dá pra confiar Não dá pra confiar Em ninguém Em ninguém Não dá pra confiar Não dá pra confiar Em ninguém Em ninguém Ah, eu não entendo sobre notas musicais Mas sei que lá, os nanas não dão ré Os cana não tem dó Sabe que temporais são temporários É o que me faz desistir de desistir Eu conheço vários poetas que não tão no topo Assim como os que tão no topo e não tem nada de poeta Posso te afirmar que uma parte dessa cena São playboys Lucrando com as dores da favela E você na disputa de queimar bandido Eu lembro dos que tão privados Tentando provar que não eram envolvidos Quantos foram abatidos e não eram envolvidos Enquanto vocês na internet estão falando Rei da dia eu faço com que os moleque da área entenda Que nossos cursos são feitos pra piscinas relógios E não algema de eu faço com que esses moleque entenda Que mesmo vindo da baixada pode chegar ao topo da cena Cresceu comigo, porém ao me ver crescer Ao invés de ter orgulho teve inveja Que pena Problema dessa inveja, né? Queira o que eu tenho e sim porque não tem querer Que eu também não tenha Olho no olho eu percebo quem é real Vagabundo sempre passa mal, eu sou atemporal Por isso que pra rimar do topo eu tive que descer alguns degraus Porra, cê sempre esteve por isso Não dá valor pra quem tem fome Pouco importa se é o pom que o diabo amassou Quantos buscando novas etiquetas Acabo com o mano pé só que dentro de uma gaveta Quantos na busca de um banhado não tomou banho do próprio sangue Pouco importa se quem morre é gente preta Eu jogo no ventilador e no bigode É por isso que os playboy que te esquifa a jebe Pra não pegar em arma me odeia Tava eu gritando cada vez mais alto Me escoelando Mas parece que o cara é surdo Eu peço essa merda É algum momento em que eu perdi as esperanças Espero que não tenha levado o home suit Eu não fiz o impossível parecer fácil Mas eu fiz o impossível Se tornar possível Quem vinha de onde eu venho Não acreditava em seus próprios sonhos Eu trouxe perspectiva Cê não acha que isso é incrível? Pega a visão É murleque é incrível demais Pampa Pem 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 Se é pra fuder com a vida, então eu fudo bem Não é contato, filho, não é contato, filho Que arranjague esculpa porque eu tô me dando bem Mano, faz o corre, mano, faz o corre Quando cê tiver por cima, vão falar também Rony disse assim, fica ligeiro com a rua Tem os cara que quer ter sua vida na rua Tem os cara que morre de inveja da sua É porque eles não me viram quando eu tava no enquadro Na princesa Isabel, só de chinelo indo prolido Com Max e o Michel, com uma cromada na minha nuca O pensamento de que agora fudeu Deixa meus manos seguir, se for pra cair, seja eu Ou quando três amigos, preto e branco, só de rolê pela noite Botem a mão na cabeça, rápido eu botei Tiro o Danilo de lado, que era louro de olho claro Diz que ele foi sequestrado e que eu que sequestrei Aprendi que cê é assim desde menino Sempre separado é tipo o meu destino Porque um preto de chinelo tá roubando E um preto de PM já roubou e tá curtindo Tu tem que treinar pra tentar Pra trocar, pra trocar, pra vim testar a fé Curumim tem que ver, tem que olhar Pra crescer, engordar, até ser pajé Cês vem cheat code, vou de bitch mode Nesse beat, gold, old, butt, cheat Nessa triplo, old, no apetite Hoje morro como viking, pode, vivo como Rick, moro E meu foguete nunca agarra Me chame, coach, carta Eu sou Romário na área esperando o passe Sou Vic Floyd tocando, sou cada disco girando Sou cada aluno botando fogo na classe Esse seu flow mascarado veio da Ampoo Esse flow alien que eu trouxe veio de Mark Antes de soltar esse som eu liguei pro Samu Pra avisar que hoje vai ter recorde de infarte Passa o controle que eu passo por ser safazê Passa o controle que eu passo por ser safazê Vocês não manja do game, vocês são todos DCM São very easy no game, eu sou very hard Sua vivência de rua, me diga cadê Cês tem na mão o que a gente que lutou pra ter Vou amassar o seu ego, botar no prato Misturo 15 minutos e pronto, já tem um pate Olha o certo, é direto do morro do quadro Pro mundo, será que vai falar? Tem que falar, mano, se não falar é... E se eu largasse a vida que eu tinha E entrasse com tudo na rota de free E se no fundo a vida que eu tinha Sempre tenha sido uma rota de free E se eu juntasse um milhão de folhinhas Na praça e gritasse até o mundo me ouvir Mano Descarregou, véi Caraca, eu não botei pra carregar, desligou Juro Só tá a luzinha aqui ligada Na parte do César E agora? Vou botar pra carregar, tropa Rapaziada, tamo de volta Peguei o celular aqui pra terminar Pra mim não perder o clima Vou botar a parte do César Vou voltar aqui do começo dele cantando Pra sincronizar Pegasse a vida que eu tinha E entrasse com tudo na rota de free E se no fundo a vida que eu tinha Sempre tenha sido uma rota de free E se eu juntasse um milhão de folhinhas Na praça e gritasse até o mundo me ouvir Rimasse, 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 rimasse Rimasse até que eu virasse o César MC Existem alguns segredos no fundo do poço Uma missão, papel, caneta e uma madrugada Desculpa, eu não posso falar que o baile tá uma uva Os meus irmãos querem ser livre pra sonhar na estrada Mas quantas vezes esses sonhos se voam numa curva Ultimamente eu escrevo só na madrugada Onde o sussurro do silêncio vem me auxiliar Os barulhos de tiro não deixam dormir Me lembram que eu não posso errar Se você não me conhece, eu vim de lá Onde eles nos querem é impossível Trato nossos sonhos como descartáveis Mas ainda tenho fome do impossível Foi ali numa praça vazia na lama Sem grana, sem raiva, eu confesso As pegadas da rua ninguém apaga Fiz mais história da praça que o próprio Carlos Alberto Só que ainda somos água no deserto Tá osso, tá osso, tá osso, tá osso Convocado pra rimar no topo Mas é se inscrever lá no fundo do poço Jesus, o mundo prega seu oposto E ainda dizem amém O Deus que eu conheço nunca deu risada Das frases de ódio dos homens de bem Manda toda coisa pra desar, pra falar O sistema faz de tudo pra me exterminar A fada dispara, tiro de uma HK E a favela ainda chora, somos a Gata Caraca, mano César, você tá no Poetas no topo Então escreva algo que faça sem dinheiro César, você tá no Poetas no topo É hora de mostrar o porquê de ter nascido É sério, César, você tá no Poetas no topo Queria aquele verso forte e agressivo Me diz como um favelado vai sonhar com o topo Se a missão cotidiana ainda é ficar ao vivo Caraca, mano HK, HK, tá? Certo Então tá Chama É no chão, pai, vejo o topo da Coda Pode deixar, tchau, tchau Sem esquecer quem eu sou Kamau Vai ver o Vejo o topo da Coda Pode deixar, ó Sem esquecer quem eu sou Então Dizem que o Olimpo é no andar de baixo Me procuraram Sei bem onde eu tô, não me acho De onde a raiz busca alimento Fundamentalmente almeja além Faís que acende um novo facho Luz, câmera, ação, doc Não, blockbuster Mente de hustler Rick Chester ou Ice-T Saí das esquinas pra ver o mundo E fazer um mundo nosso num roteiro pra Spike Lee Pretos na direção fazendo a coisa certa Mentes fechadas não enxergam as portas abertas A horda cega segue o vento a este bordo Eu não concordo e sigo deste modo com meus estimados Mas sabendo bem quem é, quem não, quem tá E quem só vai querer colar no bem bom Observo, preservo-me de olhares enviesados Tô que nem Slim mocado, mosaico focado Sem riso forçado no entorno O estado é de calamidade Cala na bala quem pôs cara pra falar a verdade Máscaras caíram e cairão Nesses safaris se o bicho pegar, brincar irão? Creio que não Veio ver quem não enxerga fatos Faz um pilatos por quem peca na fara e nos atos Arrepender-se-ão Não vim pra dar sermão Mas sei bem que não deixo em vão Um Deus e... É... Mas você não bota uma fé Mas você não bota uma fé Mas você não bota uma fé Se perguntarem por fazer história, deixe eles contarem Troca o gol e se sente-se no tom Alguém tinha que ser fundamental Alguém tinha que ser fundamento Se sentisse no tom Alguém tinha que ser fundamento Então Bravo, terminou da melhor forma Fresh Mind Tu não viu Mob novamente na direção do clipe Pineapple de Stormi TV É isso aí família Estamos de volta E esse foi o Som Poetas no topo 3.3 Parte 2 Já quero no começo aqui Pedi mil desculpas Rolou um imprevisto no meio do react Eu não esperava, eu não me dei conta Que o notebook tava descarregando Eu boto ele pra carregar antes de eu gravar Porque onde que eu boto aqui pra gravar ele Que não é o local que ele fica no dia a dia Não tem como carregar E aí eu assistindo, do nada pum, apagou Fui lá, peguei o celular com a minha mãe rapidão Só pra eu não perder a vibe do som E reagir Mas tipo assim família, foi sem querer mesmo Foi imprevisto, não foi porque eu quis Agora vamos falar aqui um pouco sobre o som O que eu achei dessa parte 2 Muito boa Chegou no mesmo nível da 1 Lá em cima, tá ligado? Não ficou tipo assim Pô, a 1 boa zona, a 2 ruim Não ficou isso As 2 ficou muito boa Eu vou fazer igual eu fiz lá no react da 1 Eu vou ir comentando De acordo com o que eu for lembrando Primeiramente, o clipe No Poetas 1 Quem lembra lá na parte 1? O Rashid, o Rod, o Bob Começaram no clipe de dia Aí quando chegou na outra metade do Cabelinho, do Lennon, do Caioá, da Asi Ficou a noite Aí esse parece que era a continuação Porque começou com o MV Bill, o Chris, o Dudu A noite e depois terminou com a outra metade lá do time do Black Do Camal De dia Ficou maneiro Essa diferença A segunda parte do Poetas no Topo Aquela parte lá da igreja Você já conhece quem viu o perfil Pineapple Sabe que é muito comum eles gravar ali Creio que parece ser uma igreja católica Não sei onde fica localizado aquele local Não conheço E a primeira parte meio que numa rua Parecia ser lá no centro da cidade Uma rua escura Com as estruturas de casa meio antiga Meio que também pareciam umas lojas Então ficou da hora o clipe bem gravado Nesse parte 2 acho que teve 3 beats Eu lembro agora do Camal Um boom bapzão Que tipo terminou da melhor forma possível E teve acho 2 beats Do Tiberi no começo Se eu não me engano E do Joggs Que ele falou beat do Joggs Cabeçada do Zidane Ele foi até falado isso na Saifé 1 Que o Dudu tava Tava o Dekar E eu gostei bastante dos beats Ficou muito da hora Principalmente o primeiro beat Que começou a parte 2 Tinha umas viradas ali Muito maneiro E eu vou falando aqui Dos MC de acordo com como eu for lembrando O primeiro que começou Foi ele mesmo Tio Bill Chegou amassando Tipo assim Ele mandou muita letra boa Lá na parte 1 Quem não viu o react Tem aqui no canal E nessa 2 Ele chegou mais ou menos Na mesma ideia Falando dessa nova cena aí Atacando essa galera nova Que tá chegando E tipo assim Dando o papo dele Gostei bastante Ele falou Acho uma linha Que hype é bom Quando tá no começo Mas ninguém nunca vai falar Tu salvou minha vida Com suas letras Mano Essa punchline É tipo É real Não tem como Discutir isso Ninguém nunca vai Eu acho Chegar e vai falar assim Não é querendo julgar Rapaziada Que faz trap Tá ligado Mas acho que ninguém vai julgar Assim Pô tu salvou minha vida Por quê? Porque eu ouvi aquele teu som lá Que tu falou Que tinha 300 gelo No pescoço No pescoço E um anel de ouro Como mano? Salvou tua vida como? Que linha que vai salvar uma vida Eu só passando aqui a visão Do que ele falou Ficou muito boa essa punchline Aí também teve o Cris Rapaziada Num papo de política E também de tipo assim Se sentido realizado Ele falou assim ó Quem desacreditou no meu sonho Lá no passado Olha onde que meu sonho me levou Aí tipo Abriu os braços Tipo No poeta e no topo Maior projeto do Brasil Pô Isso ficou muito maneiro Gostei bastante da parte do Cris O Knush também Chegou maneiro Ele mandou uma linha Que ele fez um trocadilho assim ó Larguei os estúdios Pra encarar o estúdio com 16 Hoje já sou de maior E tenho que criar meu filho E ensinar pra ele Como a rua é perigosa Uma parada nesse naipe assim Ficou legal esse jogo de palavras Acho que é trocadilho né Dudu também Representou demais Chegou com um flowzinho ali Jogou um autotune Gostei Não tô lembrado aqui da parte do Dudu Mas ele mandou bem Assolto cara Ela representou também Demais as minas Tipo assim Poderia ter botado Mais outras minas Que ainda nunca participou Não tô falando que essas não Não tem Não tem que participar Mas tipo Elas já participaram De um poeta no topo Das minas Mas já participaram E tem minas nacional Que ainda não participou de nenhum Acho que chegaram Chegou representando Eu acho que essa outra Mandou uma linha ali no final Pra rapaziada de Paraisópolis Daquele incidente que aconteceu Do nove jovens pisoteados Que tão investigando Acho Eu não acompanhei mais A investigação Não sei O que foi declarado Estavam rolando uns boatos lá Que os jovens tinham ficado Encurralados Devido a operação da polícia Que foi uma estratégia Tipo assim De sacanagem Eu não sei Eu não vi mais o resto Da investigação Mas acho que ela mandou Uma linha assim Pra esse incidente Eu acho que é muito importante Ter que falar disso O Black rapaziada Eu achei que ele mandou Quase todas as linhas Put line E ele geralmente Nos sons dele Lá sempre falava Gritando cada vez mais alto Grita então alto Que ao invés já acordou Sempre cantando com Gritando meio Na música E aí ele mandou Uma linha Que ele falou assim Gritei tanto E nada mudou Quase que eu perdi as esperanças Nossa Isso ficou Tipo assim Meio que fazendo a referência De todas as músicas Que ele falou lá De gritar alto Pra os outros ouvir E ele mandou Uma linha assim Fiz Onde o impossível Se tornar possível E hoje Na minha favela Antes que ninguém tinha mais Vontade de ter sonhos Já sentem Porque olha onde eu cheguei Tipo Ele é inspiração Pra comunidade dele De onde ele veio Muito brabo O Gale também Chegou diferente Ele chegou como se fosse O Kayah na parte 1 Não tô comparando ele Com o Kayah Mas tipo assim Com flow bem diferenciado De todos O Kamal também Boom-bap isado Eu acho que ficou interessante Essa parada dele Jogar um boom-bap no final Que o som tava muito Tipo assim Papo reto Put-line Que bagulho emocionante De tu ouvindo as linhas pesadas E chegou um bagulho Tipo pra descontrair no final Gostei E ele mandou Um samplezinho Que ficou ali Fazendo uns crash Que ficou Pra ter o topo Alguém teve que fazer ali O alicerce Como dizem né Uma casa Pra ela ter um terceiro Quarto andar Tem que ter tido Uma estrutura boa E pro rap tá Onde tá hoje em dia Os MCs tá conquistando Tudo que conquistou Alguém lá no passado Teve que sofrer Muito da hora O César MC O César MC Mandou muito bem Cantando sempre Com aquela raiva Que ele canta Sabe Aquele tipo Ódio Tipo dando um grito De guerra Gostei quando ele falou Parado pelo Uma HK A menina Agatar Nossa Olha isso Cara Esse jogo de palavras Mandou demais o César Sem palavras Não tem o que falar Do César Um dos melhores MCs Aí do Brasil E o Projota Sinceramente Me surpreendeu Ele falou uma linha Deve ir pra muita gente Que fala dele hoje em dia Porque pô O Projota tá num nível Muito além De tipo assim Os rap do topo Ele já tá num nível De televisão De rádio Tem hits Estourado no Brasil O som dele toca Tipo na MTV Multishow Na TVZ Toca em todos os lugares E aí ele até falou assim É Hoje dizem Que eu sou playboy Mas não lembram Sei lá Não sei quantos anos atrás Quando eu tava andando Em Vila Isabel Sendo parado pela polícia Ele conta meio que uma história Tava com um colega dele Porém o colega dele Era branco de olho azul Ah os polícia pararam O colega dele E falaram que o Projota Tava sequestrando o colega dele Porém eles só estavam andando junto Sabe O preconceito Mandou também uma linha Preto andando de chinelo É identificado como ladrão Enquanto o ladrão É um branco De azul claro Dando um rolê No carro que roubou Ficou muito maneiro isso É o famoso Olhar pras pessoas E achar que elas são algo Sem saber O que elas fizeram Saca Esse é o preconceito Que rola Muito da hora família Poetas no topo Vai me deixar saudade Se eu não me engano Não vai ter mais O projeto da painel Por Poetas no topo Eu acho que isso foi O final de tudo De todo um bagulho Que começou lá atrás Se inscreve no canal Deixa o like E eu vou fazer Igual eu fiz Lá no último vídeo Quem assistiu até aqui Comenta luz Comenta só isso L-U-Z Aí eu vou mandar um salve No próximo vídeo Porque eu sei que vira O vídeo até o final É nóis